uma das nossas diferenças é o cérebro esta a nosso favor isso se soubermos usar ele ainda vai nos ensinar a nos proteger de nós mesmos essa é a nossa esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar chega de esperar que alguém faça aquilo que é nossa responsabilidade chega de culpar os outros vamos assumir o volante de nossa vida e dirigila para uma formação ética e sustentável já que ninguém pode aprender por nós e esta conscientização nos faz aprender a preservar a nós a tudo e a todos por isso vamos exercitar este órgão que nos diferencia dos outros animais e onde temos o nosso diferencial de 86 bilhões de neurônios que através da sinapse criou de 86 a 860 trilhões de possibilidades mas para isso é preciso ter energia já que consome 25% da energia do corpo para o seu funcionamento que deve ser ético e sustentável para exercitá-lo proponho a metodologia naturalista é aquela que aprendemos vendo e fazendo ela é alicerçada na metodologia das perguntas é isso isso mesmo vamos aplicá-la ao vídeo escoamento em conduto forçado determinação da carga manométrica dados da bancada o link na parte superior direita faça a diferença o que vem a ser carga manométrica e o que vem a ser carga manométrica e dois qual a sua unidade e a B3 como ela foi determinada a C4 explique porque a perda de carga depende da vazão. P5. Como a vazão foi obtida de forma direta? Perda de carga antes da bomba. Como ela foi determinada? A pior mentira é mentir para si mesmo. P7. Explique como foi calculada a perda de carga no recalque. P8. Explique como foi obtida a cota inicial igual a menos 0,22 metros. P9. Explique como foi obtida a cota final igual a 0,93 metros. P10. O que implica considerar escala efetiva e regime permanente? Legenda Adriana Zanotto